Eu nunca pensava na minha vida, manda fazer um som Pra um alguém que... Quero minha... Um alguém que é dona de minha sorriso Patronata Me pararam uma nente da espera Pra tempo pra tomar aquele banho, pensei Canto uma oferta, toca, número estranho Notícia que quase punguei Era até alma da falha Biggy, massa de enforca a cabeça A ver... Ninguém diga-lhe meu pomoge Vai ser casa que é lorra, a maura tá chorra Ninguém diga-lhe meu pomoge Pra Maurício de Atrele Pelo hospital, matem-de que eu morri Uff... Yo... Quer dizer, ainda tem que esperança Diba em casa junto com minha Marcia Canto um chica no porto hospital Meu Maurício com a água no ojo Perguntando onde que Marcia está Com o seu dor que eu consigo e responde Viram tom para uma falha cutosita Angustiado com ganha de grita Nenhum trajeto que é lorra Pantiga na Marcia Para onde onde o amor que está Gótreco é de nenha caminho Solta a chorra, morda um menino Forte dor que segue a mão para dentro Minha energia de sofrimento Corpo rap e canto um chica nele Mocha Marcia maionca conchêle Mundo e tubo ligaram nele Minha pergunta é cosa é que fazêle Mundo e tuba O meu mar se já quebrou o biscoço Ma... O meu mar se já quebrou o biscoço Mário O meu mar se já quebrou o biscoço Precentagem da súbita diz Me saquei de um lado, sei dia Uma esperança é tinta, eu que mori Cleber, feio o mar se a catamori É ligado da luta pra vida Não na rua, a esperança é pra viver Chega a hora, bem casa, pra morir Eu o tempo já estava, eu let the way Canto uma chiquinha, chama Maurício Pra me perguntar, eu mori, que está Ai, vê Peor resposta que me dá de uma vida Canto uma chiquinha, eu que mori Canto uma chiquinha, eu que mori Deixem-me pra onde ainda vai Sentimento que toca no peito É que dor que se matem pra dentro É só dar e mar, sei que me entendi Que se fazia cor com te treme Patronata que li é pra vo 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 Canto o corpo de gala na casa Nem que estava me embafa essa foto Me de longe também senti grito Desespero trocar um cinto Canto um giga para a riba de Marcia Ele deitar o dentro de cachorro Sou de branca e que tinha no manche Mas por cima pegando-se mom Estaba frio, diferente Marcia morto, não é frio Se escoléguem, se deixou remanente Mão de fazer sem marcia, não é gente Sentimento que toca em meu peito É que ele dorme e se matam para dentro Esse olhar e marcia que me entendi Que isso faz minha cor com o teu treino Patronata que lia por vô Patronata que lia por vô Sentimento que toca em meu peito É que ele dorme e se matam para dentro Esse olhar e marcia que me entendi Que isso faz minha cor com o teu treino Patronata que lia por vô Patronata que lia por vô Patronata que lia por vô